As unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, fazem parte da rede de saúde toda hora e tem como objetivo desafogar urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. As UPAs são classificadas de acordo com a capacidade de atendimento. Só essa aqui onde estamos, uma das maiores, tem capacidade para atender uma região com até 300 mil habitantes. São cerca de 400 atendimentos todos os dias. Antes, o paciente tinha um lugar somente para procurar quando passava mal, que eram os prontos-socorros dos hospitais. Então, o que acontecia? Muitas vezes, um município ou um lugar não tinha um hospital, por exemplo, e ele passava mal de madrugada e onde ele procuraria tecnologia e um atendimento rápido? Então, foi idealizado a unidade de pronto atendimento, que é como se você tivesse recortado uma terapia intensiva, uma enfermaria e colocado dentro da comunidade. Aqui, o atendimento, graças a Deus, está sendo muito bom. O UPA aqui entende a pessoa muito bem. E o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, está investindo na melhoria dessas unidades. São 520 milhões de reais para a construção de 220 UPAs. 62 devem ficar prontas ainda este ano. Não basta a gente ter uma atenção básica perto da casa das pessoas, resolvendo a maior parte dos problemas. É importante que quando essas unidades básicas estiverem fechadas, ou quando tiver um problema que excede a capacidade de resolvidade dessa unidade básica de saúde, a gente conte com as UPAs. Então, articular uma expansão, uma construção de novas UPAs a essa melhoria da qualidade de atenção básica é fundamental para a gente ter um sistema que atenda a maioria da população e os seus maiores problemas. Casos mais simples são tratados nas unidades básicas de saúde. As UBS são responsáveis por receber o cidadão que quer, por exemplo, fazer uma consulta no dentista ou tomar alguma injeção. Essas unidades também vêm recebendo investimentos. Mais recursos vão ser destinados em 2013 e 2014. Devem ser construídas mais 1.200 unidades. 5 mil devem ser ampliadas e outras 4 mil reformadas. O dinheiro faz parte do programa de requalificação de UBS. Na verdade, o que está acontecendo, então, é mudar a cara da atenção básica. As unidades básicas de saúde no país que precisam ser reformadas serão reformadas. As que precisam ser ampliadas serão ampliadas. E teremos uma expansão de mais de 4 mil novas unidades básicas de saúde.